O que vocês estão vendo é um cão com toxocara, um nematódio, um verme, saindo pelo ânus do animal. É um verme que também pode acometer humanos, que nós chamamos de larva migrans visceral. É muito comum no Brasil e em muitos outros países, o tratamento também é bem simples, mas se não for feito o manejo dos vermífogos ainda com um animal jovem, vocês podem encontrar um problema como esse. O parasitismo às vezes é tão grande que chega a obstruir o trato gastrointestinal do animal. O que vocês estão vendo é um cão com toxocara, um nematódio, um verme, saindo pelo ânus do animal. É um verme que também pode acometer humanos, que nós chamamos de larva migrans visceral.